Fala galera, nosso canal Sertão Caatinga, me chamo Israel, passando mais uma vez aqui no meio do sertão, perto de tudo e longe do nada, para fazer mais um rio para vocês, aqui no leite um riacho, outro riacho, vou mostrar para vocês aqui uma montanha de pedra, vamos ver se a gente consegue subir lá, para mostrar para vocês, essa montanha, é uma laje, a montanha aqui é uma laje, que o pessoal conhece, né, tem um aqui mais perto, vamos nessa aqui logo, para a gente mostrar, você que não conhece ainda nosso canal, convido você para conhecer, aqui, tem aqui outra lajeira, muito bonito, eu acho, tem que ter uma grada que eu estou de arraiana, perigosos espinhos, aqui é um lajeira, muito bonito, nosso querido Sertão, lá no fundo tem a Serra da Tromba, aqui tem arbustos espinhosos, né, faltando de espinho que tem aqui, tem aqui com uma muito ruidana, uma cambira muito, interessante é que vem uma velha de rochão branca, com essa aqui, tem um bode ali, tem as barbas grandes, já tinha mostrado ele no outro vídeo, e ele ainda está me seguindo, eu sou Israel, aqui do canal Sertão Gatinga, venha comigo que você terá os melhores conteúdos relacionados ao Sertão, ao Nordeste, beleza, eu quero pegar a trilha para subir, não sei se eu já me esqueci por onde é, aqui a gente está no leite do Riá, no meio do Riá, não sei se por lá é mais fácil, eu vou ir por aqui mesmo, vou estudar aqui, não se esperem, é, me acho seco, só me enchi, tempo de chuva, acho que é por aqui, aí galera, a gente já conseguiu, graças a Deus, subir, aqui, aqui a pedra, a laje, e tipo uns degrauzinhos, bacana é isso, é, muito bacana, aqui em cima, dá para ver a Serra do Aracate, a Serra do Giral, a Serra Queimada, a Serra da Trombo e a Serra da Amidade, tem uma aguinha aqui em cima, da chuva, tem uma descidona ígreme, aqui, paisagem de pedras de rochas, aqui no Sertão, você só vem aqui no nosso canal, Sertão Caatinga, tem um precipício lá embaixo, tem uma coisa para não cair, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, da paisagem aqui do nosso sertão, é de graça, venham visitar algum dia, não paga nada, traz paz, essa paisagem fica localizada aqui no Sido do Tumai em Canudos, na Bahia, tem umas lá em cima, no próximo vídeo, eu quero ir lá, a próxima vez que eu vim em bicicleta, aquela linha que a gente tava, e é isso aí galera, um abraço para todos vocês, fiquem na paz de Deus, fui galera, um abraço.